Alunos e professores de uma escola da Zona Rural de Cavalcante no estado de Goiás tiveram uma tarde diferente hoje. Participaram de uma videoconferência ao vivo pela internet com o presidente Jair Bolsonaro e ministros. O evento foi para comemorar a marca de um milhão de estudantes com acesso à internet banda larga via satélite nas escolas públicas de todo o país. A videoconferência foi para comemorar a marca de um milhão de estudantes com conexão à internet em banda larga via satélite pelo programa Governo Eletrônico. Isso significa conectar as escolas, isso significa trazer conhecimento para as crianças. É um dia feliz para quem quer conectar o Brasil e certamente nós teremos ainda muitos outros resultados positivos disso. Até agosto deste ano, a meta é instalar internet em banda larga em 6.500 escolas com dificuldade de acesso e atender a 2 milhões de alunos. Até o momento, o programa Governo Eletrônico já instalou conexão em 3.800 pontos em todo o país. Destes, 3.000 são escolas. O programa também inclui telecentros, bibliotecas e unidades de saúde. Esses pontos instalados, o grande produto deles é o que? É o conhecimento por parte de vocês. Os senhores, com toda certeza, serão muito mais informados do que nós e poderão, dessa forma, ser úteis para você, conseguir uma vida melhor para vocês e, dessa forma, vocês estarão ajudando o nosso querido Brasil. A gente quer dar prioridade total para as crianças pequenas, para os seus irmãos mais novos, para eles terem o que o Brasil nunca teve, uma educação infantil, uma pré-escola, uma creche, que permitam a vocês chegarem ao espaço. O céu não é o limite para vocês. Para a professora Luciene, que participou da videoconferência, a internet banda larga vai trazer um mundo novo aos alunos. Com essa internet aqui com mais velocidade, eu acredito que vai facilitar também a vida da comunidade, dos estudantes e de nossos professores. Obrigado.